Chama nóis aí Pera, eu tô trocando de conta Será que aquela conta não foi banida ainda, né? Porque olha, eu trollei aquela conta Que isso Oi A polícia federal já tá atrás de mim O que é que tem na lojinha? Vando origem, tem som? Não, não tem som Tu viu o joguinho lá que eu mandei pra vocês lá, né? Eu vi, mas não curto muito não Não, não tem som Não Não, não, não vi o vídeo no YouTube, né? Ai, eu adoro, não vi o vídeo no YouTube, né? Tentando 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 Chega feriado com a mim Quando? Sexta-feira Sexta? O que tem sexta? Servidor público Caralho, o cara é bom, só de férias Já tira férias todo dia Agora pode dormir Da hora Eu vi hoje, André, uma 360Ti por 2,3 anos Eu vi também Uma da PNY Eu não conheço essa marca É da Gamewise também É da Galaxy Tudo do mesmo A mesma grande empresa Vou ver como é que vai ficar na Black Friday Vou tentar uma 3060Ti Ou uma 3070 É, eu iria pra uma 3070 Se tu tiver uma grana Ah, lógico, né? Não, porque é tipo Mas a diferença é mais um ponto, né? Não Dois É, porque eu tô pensando que eu... Não, então não compra Vai na 360Ti Porque eu acho que menos de 3,4 vai achar uma 3,70 É difícil Não, eu tô só pelo 13º por comprar um monitor Ah, monitor tem que... Comprei na Kabum, na Black Friday Boleta Pelo menos boleta Cara, eu paguei juro pra ti Eu paguei milzão no meu, velho E eu não me arrependo O teu é Quad HD ou é Full HD? Não, é Full HD A Quad era... Agora que tem o mais barato Mas quando eu comprei Há dois anos atrás Era tudo mais... Ah, tá Tu comprou com o videogame, né? Aham, isso Ah, peraí Eu comprei um pouco antes do videogame Eu já tinha ido dar a encontrada Que o que eu assisti Fazia lá Ele era imortal E ele jogava em 360Ti Ah, mas vai Não faz tanta diferença O que faz é ter o reflexo, velho Ostras Não, faz Faz, faz uma diferencinha Mas não uma diferentão Só o fato, mano Só o fato De que não ter a quebra de frame A quebra de tela, mano Já é... Meu Deus, cara Ah, mas se o cara joga 60Ti Tá ligado? Tipo Não cai assim É safe, pô Não, pô Tu pode estar 60Ti Tipo assim O meu é estável Estável Não mexe 90 FPS Eu ainda tenho o... É... O... Turing Ah, mas o Turing Não incomoda tanto Mas o... O cara incomoda, velho E também não tem fluidez, tá ligado? É a fluidez que atrapalha no FPS O Turing é até o topo, pô O Turing é só tu limitar o jogo pra 60Ti É, só não quebrar Limita pra 60Ti Aí ele não vai ficar quebrando tanto Não, daí tipo Eu descobri que o meu tem G5 dentro do quadro Ah, mas limitando Eu acho que já resolve É, é o que é o G5 faz, né? Ele limita de acordo com... O G5 faz e ele não gera delay É, não, mas o... Se tu limitar no jogo também não vai dar delay A única coisa que daria delay seria o V5 O V5 Ah, o V5 é mais velho O V5 é só pra dar fluidez em jogo de... Tipo, corrida Joguinho mais fofado Ó, eu vou falar pra ti, ó, Matheus Cara, eu não tinha tanto prazer Mas esse cara, depois quando tu vê teu PC montado Ele deu assim, ó, pô É uma admiração, velho Ficou olhando Nossa, até hoje eu fico olhando Falei, pô, como é bonito, velho Pô, um caça de dispositivos Aquele... Aquele que pegou enchente lá É, né? Pior que eu lembro desse computador aí, tá? Depois tu ligou, não ligou ele Tu não ligou ele É, tipo, daí depois eu levei pra escola Pra poder desmontar ele e usar no bagulho lá Mas o do André, tá ligado, pô? Uma vez eu comprei uma plaquinha de... De Wi-Fi E fui jogar um campeonato de LOL lá no Gabriel Tu lembra, André? Ô, falar nisso, cara, tu sabe Bota a fé que eu ainda tenho o teclado do meu primeiro PC, velho Caralho 2001 2001 Nossa, eu tenho O meu até tinha, até antes de eu mudar Mas depois que eu mudei a gente fez uma limpeza entre tudo Pô, e o teclado tá inteirasso Assim, tipo, ele tá marcado Tá vindo aqui, ó Aqui? Aqui atrás Vou girar Preciso esperar Nossa, tem muitos aqui, rapaziada Aqui tem dois, Tony Tem dois, dois, nossa Caralho, velho Já passou? Ô, Matheus, por que que tu tava olhando ali no flip comigo? Entendi Ó, plantaram já Flip? Tem flip, tem flip Ah, já Atrás Atrás tem, atrás tem Cara, U, tá aí O bridge também tava lá atrás Pode plantar, tá? Último jogador vivo Ô, o bridge tá olhando Vou passar o ataque Essa mini vem na mira Ô, não, não, não Ô, esse bridge rotou rápido, velho Ah, velho, eu passei Eu passei e tinha dois caras entrando ali Na hora que tu falou que tinha Ah, eu Deixa um pouco Aonde? Então, caralho Esse bridge tava aqui, ó Ele rotou muito rápido Não foi o bridge, cara Foi o chamber? Não, foi o bridge Ele tava aqui Cara, eu vi ele com a câmera, pô Mano O bridge eu dei um caos nele Então, isso que eu tô falando Ele rotou muito rápido Tá maluco Isso vai abrir E pra cá Irmou que bem Irmou que bem Aí, tá pegando Ah, tem na antena É, tem na antena Já posso Tem aqui Tem, Vitória, 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 Vitória Minha câmera foi destruída Oitenta no homem Cara, eu joguei, tá? Espera que eu não acertei o outro time Em cima do... Da torre tem Tá menos oitenta Mano, joguei, tá? Só vi o ronde Flip, já Já, já Tá na onda, não Pusquei Caralho, Dereck Viu, moço, eu queria dar um... Acho que ela tá de coisa, tá? Tô bombando até com vocês, não? Cara, o Dereck vai pegar ela, velho Restam 30 segundos Ela pode pegar os goalt e vir pelo... Pelo long, tá? O Dereck tá olhando na ronda Spike plantada Calma, calma Entra junto Pô, eu dei 50 nela, mano Vocês deram dano? Cara, pega uma pistola Tem que ir por aqui, Matheus Vai por aqui Pô, agora eu já fui Vocês têm que ir juntos, velho Fazer um... Boa, Dereck Caralho, jogou muito Ah, defuso essa pô... Ah, tu tá aí mais perto da bomba, pô Tá moscando, feio Tá de óculos, ainda não enxerga, porra Pô, os caras passaram mal ali na torre, tá? Nice, assim mesmo E... Clássico, maluco Entrou, deu um botão de direito Tomou 182 de novo E... Forçar, né? Pô, eu tô com essa merda aqui, não entendi Eu vou lá com essa arma Rouba o lugar Eu acho que eu spune tentar pegar alguém Ah? Só que você viu que eu coloco a trap lá no secuário Aqui e não vai ali E aí, ele entrou. O inimigo de frente, defesa os olhos, mas Spike aqui! Ah não, consegue smocar bem aí? Eles viram o Breach, hein? Recarregando, Breach Flip Bombe tá noidando ali Spike aqui Ele pode estar torre ou não? Pode Cuidado, tá dando Mano... Tem AWP aqui, tem AWP Tem AWP aqui Quer AWP ou Matheus? AWG? É AWP? AWG? Ou AWG no Point Black É, é o Budaga, Budaga é uma AWG Tipo uma Budaga Vai ficar Vai Vai Capotei o coço Capotei o coço Quer esbang avançar ali, Matheus? Querem brincar? Vamos brincar Vai lá, vai lá Deixa eu virar lá, Matheus O Breach tá aqui, tá? Acabei de ver o Breach O Breach Vai Ai, quase matei outro Tá tudo aqui Teleporte pronto Ah, mano, tá plantando Em cima Não, não tem Não tem Cegos Mergulho em trevas Mergulho em trevas Casa 1 Seja bem-vindo Quero a vida deles Não as suas Bora, time Bora, Bill Bora, mulher do Bill Bill Murray? Ô, Derick, ô, André, eu deixei mais avançado Ali tá aqui o homem So, yeah, sir Falhar É isso Ó, um bugzinho Eu também Tem 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 que ouvir? Não tem Não, acho que é B É B, é B É B, é B Entrando B Tá Boa Resta um inimigo Ah, easy O chamber tava lá na antena Então é feitado Ele não, ele não passou aqui Não passou aqui Não passou aqui Boa Easy, mano Tá Meio peixinho É só Né, mano Eu tenho Ah, não, não é Nessa conta Vai ficar Fala aí, mané Ó Fala aí, mané Ó Um bom lugar Pera, ó Tô aqui Vai pro chão Vai pro chão Não pode morrer assim É um só Batei É um fio Tanto Toma, quase matei três Velho Ai, tu matou? Um Nenhum Não, matei um e dei tipo 86 de dano e 72, velho o... guys... ah... vai ficar bom o... vai ficar bom um bom lugar é aqui, é aqui Vai pro esgotos, tá? Usou TP A save tem ult, ela vai tentar... Passou a bomba Ui, toma Boa, boa, boa Peguei Preciso disso Isso vai aqui Ah, um bom lugar Só quem não vai ali Isso vai aqui Porra, acho que dá pra passar naquela tua trap, tá? Um cantinho ali Tem aqui Tem aqui Câmera derrubada Tem aqui Meu amor É Spike Spike Spike, não é? Agora é Boa, boa Boa, boa Ah Aquela estimuladinha do Brain é muito gostosa Oi Aquela estimulada do Brain é muito gostosa É boa Agora eu sei o que vocês sentem quando eu estimulo vocês Que isso Ah, um bom lugar Vai ficar bom Isso vai aqui Isso vai aqui Aquilo vai ali Aquilo vai aqui Isso vai aqui Querem brincar Querem brincar? Querem brincar? Vamos brincar Vamos brincar Querem brincar O cara que é de novo O cara que smocou ali foi o corno, tá? Eu lutei e o cara... Ele que tava de alto Vai morrer, vai morrer ainda Ó a reina morrendo, quer ver? Um, dois, três e... Meu, cara é ruim a gente tá jogando como nunca Easy! Easy! Nunca ganharam aqui na nata. O inimigo só parece tranquilo. O coração dele é muito difícil. André, vamos... Alguém vai pra vila. Quer que eu vá na Bé? Ah, tu vai aí? Ah, segura sozinho, segura sozinho. Não, fica aqui, Dereck. Fica aqui, Dereck. Fica aí, se vira aí. Fica aí, pega pra ti. Foda-se. Foda-se. Vou botar meu fio aqui atrás. Foda-se mesmo. Se ele começa a puxar, eu levanto, né? Eu estou aqui... Achar no meu fio atrás... Acharam no meu fio atrás, eu acho... Não, não, não deixa não. Tá aqui esperando. Os dois. Dois dentro do bomba. Spike plantada. Poma na... nariz. Aqui, ó. Ah, perdi meus olhos. Indo pra garagem, ó. Pouse aí, Derek. Desce a cordinha aí e vem limpando o pixel. Bebe uma água, enche a munição e vamos partir pra cima. Vamos avançar aqui na B aqui, ó. Vem ali. Vamo? Eu vou bangar, tu abre daí. De novo? Vai ficar bom. Estou sem carga. Vamo. Ó, esmocou aqui. 140 no bridge, velho. Foi pro esgoto. Ah, se eu tivesse de... Ah, morri. Mas eu consegui untar aqui. Se você já era. O bridge tava com 140... Tava com 10 vida. Melhor. Teleporte pronto. Agora. Tava com 10 vida. Tava com 10 vida, ele. Pouco mais, né? Eles estão muito mortos. Caralho, uai. Uai. Por que aqui? Ela atira mais rápido. Tava com 10 vida, ele. Nãe. Teleporte pronto. Mas tu não consegue colocar o TP em cima assim? Ah, mas aí ele morre, né? Ah, já era, Matheus. Oh, uai. Como funciona o TP? Não sei, como coloca os transportes Coloca duas cartinhas Aí tu vai de uma cartinha pra outra Mas eu vou colocar muito longe uma da outra? Não, tem limite Tem uma distância Aí quando fica vermelhinha É que não dá pra botar Tem cinco bonecos lá Tem três pentes aí Vou matar com três balas Esse é o Não se mete comigo Preciso esperar Baixaram no fio Já o lativado Já o lativado Boa, né? É, torre tem Dois torres Menos 80 bridge Menos 80, tá aí na torre 35 só na B Ele tá pra direita Ele tá virando A bomba tá aí com vocês Ah, ele vai virar Mas tag corta Tag corta talvez Não vai cedo Bomba tá aí com eles, pô A bomba tá aí Do lado do bridge Cestam 30 segundos Ah, garage Porra, ele deu, ele deu Tá com 70 de vida Pelo que ele tem hoje Tá com o molotov rei que não passa mais Restam 10 segundos Uma em Brimstone ali Troca de lados Bora, tio Bora, Zê, André Zê que tem o rei da... Tá, eu vou esmocar a porta aqui pra nós entrar e invadir a areia O que é? Esmocar não, vou bangar Quê? Ah, não Ligou a do lado do pessoal Ai, nem percebeu de certo Vou astunar de um cara aqui Gente, é rush, mano Eu vou esmocar Tudo que eu conseguir Como não vai ninguém Pega ali Vou bangar ele Vai, vai Pega tua pistolinha buffada, Matheus Tremou Fumaça total Vem aqui Lá vai, Clarão Não vem alguém comigo, não Não vem, né Eu tô cabendo Ó, tem aqui, ó Aqui, quem é aqui? Zed tá no céu Ela tomou e vai se procurar É, era aí, era aí Câmera derrubada Zed, Zed tá lá Veio da... Veio da B Ah, só de boazinha aqui Só fiquei calmando o tempo Não, pô Cipher é mó ruim, né É ruim é tu, o moleque é bom Não, o Cipher é um dos piores Por isso que eles vão buffar, tá ligado? Não, nem joga mais, pô Cipher Eles vão buffar o Cipher, pô Pô, dá-se Bora, André, bora, André Caralho O bombe veio pra cá, rapaz, gana Então, tá bom Ó, tem um cara pegando coisa aqui Eu cheguei Vem cá, vem cá, vem cá Vai, vai, entra aqui, né Tô indo, tô atrás, tô atrás Não, vira agora Eu nem comprei arma, tá? Agora que eu vi Eu tava tão empolgado Comprei esse chute e não comprei arma Bora, André Bora, André Tá lá, tá lá Tá aqui Aqui Resta um inimigo Magistrado Easy, André, easy Esse é Não sobrou ninguém para dar o check-ado Não acontece O cara veio bom e louco ali Eu dei dois tiros ainda na cagada Eu dei um tiro Que matou, mano Eu matei? Chupa matou Aí é triste, hein Tá bom Uma kill pra mim Uma kill pra ti Bora, bora, bora Agora eu vou esperar ela fazer a mesma merda de novo E matar Será que ela faz? Ó Agora eu fiquei com dois de vida só Isso que é triste Ai, coração Onde estão escondidos? Ó Tem uma guarda no meu corpo Aí na sua frente Eu tenho banho Nossa, quase É difícil do isolamento Já está um inimigo Comigo Costas Não morro que está a costa Concursão Vai aguardar, né? Boa, boa, boa Nice Very good, very nice Very good, very nice Nossa, o bicho dos caras está muito perdido O cara passou de costas ali por mim Essa jet tentando pegar a ponta de orbe E ela lançando com o cavalo Ah, eu não entendi Ah, sabia que a gente estava aí Mesmo assim Não, ela não sabia, né? Não é possível É Acho que ela ia fazer É Nessa última Estava mirando Tanto que ela me deixou dois de vida Entendeu? Bola, bitch Ah Spike no chão Tô louco Tô louco Vamos virar, consegue virar Tá vindo pela sua, escote, tá reinado Mano, a reina vai tomar cosca Último jogador vivo Vai plantado Tava no 2 mano Uh, foi ótimo Nt, nem tentou Eu trollei Tu morreu ainda Eu dei dano e tu não matou ela Como não, eu dei 129 de dano Não, não é mentira Matheus Eu dei 129 de dano Caralho, eu dei 25 Matheus Eu vou brincar aqui Printa, printa, printa Caramba Manda pra mim Não, não é mentira Matheus Eu vou jogar lá no último Manda lá então Quero ver Hum, bem zero tá Tremor Eu conheço bem Chegando Vem ali Vai lá Vai lá, caralho Agora espera, brin Espera os caras jogar Espera que os caras estão semirando aí já Puta aí, por Vai lá Eu acho que ele tirou os mochi O homem velho, não tenho certeza Tem embaixo do bomb Tem dentro do bomb A jet tá dentro do bomb A jet tá dentro do bomb Correu por aí Correu por aí, correu por aí Tá bem aí Certo 30 segundos Nice Correu por aí É, tirando o fato Que ele não quis entrar comigo ali Eu queria ter treinado O... 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 Mano, vamos rushar aqui velho Vem ali O... E eu que não dei nada de dano nela com a ult, velho E a ult em cima da cabeça dela Eu só dei dano por ti Tá entendido Tá entendido Tá entendido Tá entendido, velho Ó Eles estão doendo aí? Eles estão doendo aí então Sim Querem brincar? Vamos brincar Tá entendido Tá entendido Tá entendido Tá entendido Tá entendido Que que é, André? Lá vai, Clarão Tô com a Spike Nossa, velho O cara não morreu, velho Que isso Você tem seis tipos, cara Ai, porra Não se esqueçam de apagar as digitais das armas É assim que se faz da cena Preciso disso Ae, mano Ae, mano Como sim, velho Eu fico jogar na ult pra... Vai pra Derick Derick, vem aí Preciso disso Os caras vão gravar Eu vou jogar um pouco Bz, velho A gente não entrou uma vez, hein Eles estão muito mortos É, então, dá pra gente ficar aí embaixo aí Vai no flip Se ela fizer barbeira Eu vou estourar barbeira Eu vou estourar Botei a trapzinha lá Vou... Eu vou usar o tico Vou usar o tico Posso? Posso? Pode Meu Deus Nossa, tá bem aqui, Matheus Vou Tira o certinho Tem posta É o bagulho É o bagulho É o bagulho É o bagulho Posta, 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 posta Posta, posta, posta Posta, posta Posta, posta 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 Repetor Bem ali Tomando a visão Onde que tá? Repetor Ih, quebrei 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 Eu tenho ulti Ah, eu não vi Calma, calma, calma Calma, calma Pode ter metade Foi metade Vai, vai, vai Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Vitórias dos atacantes É... Metade, metade, metade Valeu, valeu, valeu Só pra dar aquela pressão, né É, porque a última vez É, porque a última vez Eu falei que o cara ia defusar O cara ia defusar O Matheus não botou É? O cara defusou Mano Eu tenho que achar aquela play Eu tenho que par 23, é Mais uma partida, hein Pelo amor de Deus Bora, bora, bora Bora Ah, vale 23 não, pô O que? Eu ganhei 23 pontos Falta uns... Pra mim faltou 10 9 O cara era tudo prato Valeu Valeu Prato incomoda, pô É... Não, fala Eu pergunto pro Dereck O que o Prato tá jogando Na primeira vez Partida encontrada O Dereck O Dereck não ganhava um no outro Ficava tudo bonitinho A câmera não começa, vamos ver se é difícil. Obrigado por ninguém, você é sensacional. Agora você não vai ficar mais aqui. Purzinha, purzinha. Dá uma mijada de mim. Tchau, tchau. Todos tem inimigo. Vai de quê? Jogando 4. Alô? Vai de Caio, Matheus. Caiozinho, pô. Caiozinho. Ah, o Caio já pegou. Rolita. Tá? Você joga com esse problema. Aí, tetromatos. Moises jogar com esse cara. Isso. Tchau. 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 E aí 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 Vai então É melhor ir pelo meio também não Eu vou e vou pelo meio Vai pra vocês estourados Cacete pô Porque é um cavalo Tomou muito ele tá E aí 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 Aquão E aí E aí Engole ela, Dely! Vai, Dely! Uh! Masa, bicha! Bora! Bora! Vamos matá-los de novo! Vamos matá-los de novo! Bora matá-los de novo! Easy! Achei Easy? Que que tu achou, André? Mano, tô aqui jogando só com uma mão, mano! Caralho! Caralho! Matei dois caras de hs na pistola E sessenta na pele Eles são traídos pelo medo Oi? Um cara submetendo a minha Acaba com eles Ah. Permetendo a minha Soledade! Silêncio! Depende dos sonhos! Eu vocês! Esperamos! Parquei um. Inimigo no meio. Carta um inimigo. Fica regendo. Ah, só que eu ia matar. Aquela reina não é tão bestemida como essa. Bora, tio. Bora, tio. Bora, Matheus. Tem que matar, Matheus. Matei eu. Ô, Matheus, vamos falar uma coisa? Se eu morrer o que é ruim, né? Exatamente. 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 Seria estar com um ativo só que eu ia falando. Ai. Ai. Acaba com isso. Ai, tá aqui no canto, tá? Aqui, ó. O que é isso? Já morreu? Morreu, morreu. Ué, ué. Ué, ué, ué. Ué, ué, ué. Ele levou um tiro e ficou olhando pro André. Ué, ué, ué. Nossa, eu troquei a vanda pela fã. Ah, velho, eu pensei que vocês já tinham entrado, eu fui de costas lá pra manhã. O que que tu tens aí, Dari, Matheus? Vandal. 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 Usar-se droga vencida, Matheus. Vandal. 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 Maluco usou droga vencida. Vandal. Nossa, cozinhar. Vamos engolir aqui? Ai, ai. Acabar, acabar, acabar. Avança, abrindo, na minha frente, que eu tenho o ult pra derrassar, pô. Vamos pegar ele. Tá aqui. Vou invocar, vou invocar, peraí. Ó, tem costa, hein. Tem aqui, tem aqui. Ali. Tô sem cura, tá? Ali. Tem ali? Tem, tem. Eu quase morri. Eu só corri, né? Não sei. Tem dois minutos, mani. Eu tenho ulti, tá? Eu tô me fazendo. Esperando, paquei um. 14 segundos. Quê? Caralho! Caralho! Atravessou o tiro! Quem... Atravessou o tiro na sende, velho? What the fuck, André? Eu vi o sangue! Eu juro pra ti que eu vi o sangue! Caralho, velho! Caralho, velho! Oh, Matheus, tu perdeu, velho! Alguém quer fazer uma doação? Caralho! Ele atravessou o tiro na cabeça de um e pegou no André, tá ligado? Esbalou na... Caralho! Foi muito engraçado, velho! Eita, foi mal! Tô solo! Calma aí! Bora, bora! Voltar! Foda-se, bora! Vai chegar depois, tá, pessoal? Ai, morri! A missão não acabou! A missão não acabou! Vai plantar! Vai plantar! Eu liguei! Recarregando! Tu viu um, não é? Ah, ficou! Poste, poste! T Кто? Cê tem que ter... Você não matar a boca! Não, não! Você nem a habilidade dela, tá? Ah, eu nem vi onde tava plantado o bomba, como é que eu ia dar o molotov ele do coisa que tava batendo na parede? Ah, vai perder e voltar um bomba Ah, essa sede nossa é agressiva Quebrou a parede, cuidado aí Ah, acabou a bala É, tá vindo daí Tá lá, tá lá Ah, já errou Deu tempo, mano Ah, calculation Ah, para, pô, eu conheço, de bom eu conheço, velho Eu sei, eu sei, de bom eu conheço Fala aí, Matheus, conhece ou não conhece? Conhece não Eu sei Não, eu falei que o cara ia defusar e o cara ia defusar O cara defusou com 0.02 Acaba com você Encontramos um Menos 80 na Viper Deve tá com um de vida, mano Toma um tiro da outra pessoa aí Vamos pegar eles Acaba com eles Tchau Tchau Mas quem tá vindo aqui É, ela tá pro corte, né? Não tá daí Cuidado com o corte, cuidado com o corte Tá no bomb. Caralho! De boa, de boa André, de boa. Ela não sabe que eu tô aqui. Só deixa, só deixa. É, eu deixei já. Ninguém é que vai que bateu. Ah, ela aqui, ela coisou, ela coisou. Ah, eu queria matar na faquinha, tu emocionou, pô. Eu tava na mira, pô, cê tava esperando. É que eu não tinha info tu, pô. Eu tava em cima e dentro da tua smoke, pô. Tava quietinho lá, de boa. Tem um res aqui, mano. O chamber caiu atrás de ti, velho. Bora desaiar, bora desaiar. Fica fácil de resar. Ai, ai. Tinha alguém avançando aqui no meio? Tem, a Reyna. Tem. Um chamber aqui no chão. Querem brincar? Vamos até vocês. Acaba com o Gliss. Acaba com o Gliss. Vou gelar, Zelda, vou gelar. Acaba com eles. Eles tão cegos de medo. Atrás da caixa. Ai, tinha dois, velho. A Fade mais um tempo. Coitada, largada. Tá aqui comigo, ela. Pra você. Tem uma cena que agradeceu para o poder. É isso aí. Ele estimulante ativo. Sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, 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 sai. Sai. Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai. o mateus compra para ti eu comprei para ele mas os álbuns caralho cara é rico o cara tem faquinha de rico e só gasta dinheiro investimento eu ainda tenho uma outra aqui mano é uma outra e eles são meus e uma outra aqui já o que é isso com o caralho ela virou muito marcador no aqui ap o quê no jogador tipo o que não está Uta lá, uta lá, uta lá Ah, eu dei 102 nela, velho, varando Mas aquela fade aí, caralho, virou que nem bot, velho Ela mirou pra ti do nada, virou pra mim Só me deu um tequinho na nuca Não, não, não Não, 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 não Que isso, quem pediu essa merda aí? Nossa, dei 102, varado, não, que pecado Não comprei nada não, Matos Pô, vai ter e-mail aqui, velho Sem entrar Vou te encontrar Essa não esperava, tá? 2, class, class Contigo aí, Matheus Dois, tá? Ah, mano, olha isso, né? Eu sou meu jogador vivo Pô, gente, aí morreu pra mim, né? Mas o cara não passou na minha milha O cara não passou na minha milha, velho O cara não passou na minha milha, velho Tá um pouco pesado assim, Matheus Não, Matheus Eu não... Não tô pesado Ah, o cara me desconcentrou, o cara me chamou bem na hora Ai, foi muito bom, Matheus Não, não vou mudar nada Mas, tipo, o bagulho do cara não veio daqui, velho O bagulho do cara não veio daqui O bagulho do cara não veio daqui Por que eu tava aqui? Vão, vão aqui, ó Voltar, voltar fora Sai, amaldiçoada É melhor ir É melhor ir a mesmo agora Vambora, vambora Tem ult Ô, brinho, ult a linha, ult a linha e brinho Tão ali onde? Agora sim, pá Vai, vai, vai Caralho Tem mais um, mais um Busta nele Típico Caralho Ô, robôzãozão Mano, mano, cega toda hora Mano, ele me cega todo round esse cara, velho Todo round, todo round É a última rodada deste tempo Brincalhão, né? Brincalhão, hein? Vamo lá, eu vou lutar agora, eu vou lutar É longe B ali que liga Quero Vamo lá 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 Peraí árabe Fazer de novo, agora só que em vez da outra brink Queria outra da fade, tá ligado? Tá ligado? Da virtade, eu tava aí mesmo Hoje ela tá Não, eu tô aí da frente Renan tá meia Caralho, Robô, seu filha da puta Seu viado Tá aí perto da caixa Tá aqui, ó Ai, nossa Ai, Matheus Nossa, entregamos muito esse round Ah, mano, o cara se cegou ali Eu ia matar a save, velho Eu vi, eu vi, André Caralho, mano, ele me cega todo round, velho Seu, eu corro Que filho da puta, velho Eu vi porque eu fiquei cego também, entendeu Mano, todo round, velho Todo round, ele me cega, cara Pô, o negócio é ficar aqui, ó, Matheus Com a dorzinha, tá ligado Você fica atrás da porta só com a dorzinha Converse com pessoas 9-8 Que? Tá lá no cu, pô Fica com a 12, 12, pega a 12 Confia, confia Confia, porra Foda-se, não é que tu gosta É B, é B, é B Pode vir, pode vir, tirar o B Ah, morri Passou Nossa, mano, que nem os caras de costas Ah, velho Ah, velho, não matou, velho Eu não sei se eu não me cego Eu não me cego, cara Eu sabia que tinha passado o museu Eu não confia Eu não confia É porque tu é burro Mas eu já perdi esse jogo por causa de uma turno Não tinha, eu não tinha 16 o cara usou o cara olha na live tá um porra mano eu vou olhar quantas vezes o cara me segou depois tá não não foi agora agora não foi ele tava certo lá pelo monstro da porra jatão de vândalo ó tem meio tem vindo b eu acho eu acho que o cara tem chutar 108 é a a a a no chamber spike plantada a manila está aqui mas O que porra é essa? Ai, o que porra é essa? Ui, quase hein, quase hein, quase Não, não, não Não, não Se não eu vou perder Não, subiu ainda porra Se não eu vou perder Não subiu ainda porra Não subiu ainda porra Porra, essa partida se a gente ganha o seu. Mano, a gente tá ganhando. Caralho, velho. É, o GTR é foda. Tanto faz, pode ser. Mas eu só botei lentirão pra segurar eles. Tem pro A, tem pro A. Eles tão cegos de medo. Tá fora. Tá fora. Acaba com eles. Eles tão cegos de medo. Ah, tava sem arma na mão mano. Que merda. Voltaram, voltaram. Esperando. Ele tava voltando pro B mano. Tava voltando pro B mano. Pode correr com a taca na mão aí pro B mano. Marquei um. Fala Mike, Spikezão. E aí Mikezão, beleza? Precisa avançar muito não aí no meio. Não precisa avançar. Aqui, aqui. Reyna tá no meio aqui. Spike plantada. Isso, velho. Isso, velho. Vai. 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 Aperta de botão, eu vou ter que botar essa unha. Nice smoke, nice smoke. Passa. Alguém tem drop aí? Eu tenho, amigo. Valeu, valeu. Não, caralho, só porra. Caralho. Veio a ruta do A, pô. Veio do A, tá ligado? Tô meio não, tô meio não. Tô meio não, tô meio não. Vou tentar uma coisa aqui. Vou te encontrar. Esperando. Hum, dois e meio, tá? É aqui, é aqui. Não, vocês querem. Não, vocês não querem. Caralho, esse é o mesmo! Foi dada a largada. Ah. Spike plantada. Inimigo no ar. Carro de patrão. Não, não. Não, não. Ah, dois. Último jogador vivo. Estimulante ativo. Estimulante ativo. Tem que ceter. Tão de cada lado. Tem tempo, tem tempo. Tem tempo, tem tempo. Corre, pô. Tão de cada lado. Tá ligado. Juntos, vamos enterrá-los com os crimes deles. Cadê eles? Tu vai avançar aí ou não sei? Vai avançar não. Tenta só spotar eles aí, pô. Cadê vocês? Vou ficar aqui. Marquei um. Ah, 80 mano. Nunca tô matando um cara, véi. Ué, esse cara tá meio sumido. É B, é B, é B. Acaba com eles. Tão entrando, gente. Spike plantada. Acaba com eles. Quê? Ah não, pô. Sete e trinta na... Não tem que comer de salão. Ai não, como não pegou? Não. Caramba. Ah, cara. Nem fudendo que eu vou bater a Reyna. E agora, o que vai acontecer? Pô, vamo trocar. Vou ficar... Vou lançar meu Ezinho aqui lá atrás, pelo menos. Vai ficar o Caio em um lado e eu em outro. Pô, o cara falou... Pô, eu vou ficar aqui marotando. O maluco pegou e deu a cara no meio da... Do painel ali, véi. O que eu digo? O que eu vou? O que eu faço? É que eu vou ficar aqui... Pfff... 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 Vou te encontrar. Pfff... 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 A Ceide vai querer reatar. Pffg A Ceide vai querer reatar. Olha só, uma moeda Ele que gravou, ele que fez essa moeda Ele que fez essa moeda, ele que fez a primeira moeda final Arma aqui Esperando Botei vocês Botei, botei, botei A gente vai rezar, a gente vai querer rezar Boa, boa Ó, é pelo meio, tá Porque eu vi que ele estava virado Mas não tinha segue, eu acho Vai B, vai B Spike plantada Ó, vai tá, vai tá Aqui Ah, vou pouca vida, pode ir, pode ir Mano, abre bom carrinho Já era Tem tempo de dar Agora Haja o que houver Sardin, nada de pânico Tremedeira, atrapalhe a mira Só até o final Fica da puta, a hora que ele aprender a fazer alguma coisa, além de bambar os amigas Vem no meio Vai entrar meio Ah, agora o cara foi lenda Vai lá pra lá Tem outro, tem outro Spike plantada Ah, agora o cara foi lenda Alguém Alguém, alunos, alunos Tá, aqui ó Aqui ó Na direita, na direita Boa, boa Um de vida, André Um de vida, André Tem um 4 ou 5 Alguém comprei isso pra mim? Tá, dá smokezinho ali, né André Dropa ainda Dropa um soco na tua cara Eu tenho um, tem um Uter aqui pra restar Tem um Uter Dropa pra mim aí Vou dropar um soco na tua cara Cuidado a cara aqui ó Tudo bom aí Vou te encontrar Fica recuado hein E agora, agora Tão avançando aí Tem outro Tem outro da Sage, ela vai querer restar Caralho, como é que esse cara confiou de mim aqui, mano Ele tá 1 negativo Você já viu coisas demais Bom garra, estamos prontos Bora, time, focos Vem, assiste pro papai, assiste pro papai Será que é Jetson, vaca? Tem um problema que já A morrer é igual um pato Tem outro que tá olhando Aqui tem Aqui tem, tá? Passou dois, passou dois Olha, Matheus, que porra que tu fez ele? Caralho Caralho Quebra o olho, porra, quebra o olho Deixa eu montar pra os cara que eu abri Tem Zoot, eu safe, tem Zoot, tem Zoot Rod, 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 rod Passou um inimigo Nice Alguém ganhou minha tela aqui Nossa, tava feia pra caralho aí, tá louco Ah, para André, tu gostou agora Olha o seu meio na frente dela aqui O recargo dela aqui Mantenham o foco Porra, deixou três cara passar ali Não, mano, eu não tinha visto Quebra o olho e se tira Quebra o olho e se tira Quebra o olho e chama os pessoal dos cara que eu matava tudo ali Cagão Vai ficar lá no fundo Cagão Proxo 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 Claro, porra, só baitando Mantenham o foco Que que a Sage tá fazendo aqui, me diz Espera, te falta ainda não Boa 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 Cadê vocês? Sai, sai, sai Bander, que tá com o o pico small Diga Reluando Spike plantada Release Acaba com eles Acaba com eles Vai para a last line, vai para a last line Vai para a daqui, nice move Defusa alguém, alguém Meu Deus do céu Por que ele não viu que eu fui Caralho A hora que ele aprendia a fazer outra coisa Além de ficar bangando os amigos Mano, que maluco Burro, velho Que maluco Mano, eu nunca mais vou esquecer daquele maluco E a gente mandou ele valorizar, ele saiu do plant correndo e os caras defusaram o Jumber. Boa flash, o cara jogou a flash fora do mapa André. Vira, vira, vira. Vira, vira, vira. Aqui, aqui, aqui. Vou fazer as mortes, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, robôzinho, vai. Pau, pau, pau. Pau, pau, pau. Pau, mas esse cara é muito, muito ruim, velho. Pau, que maluco. Cara, errou três flash fora do mapa. Ele segou o flash lá, velho. Sei, né? O MDP foi quem? Vai. Caralho, ourinho, hein? Bora, porra. Pau, mano. Pau, mano. Pau, mano. Pau. 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 Urinho, urinho. Vai lá. O cara é prata 1, velho. Nossa. O robô prata 1. Pau. 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 Sim, eram todos gold lá. Não tinha nenhum prata. Só tinha prata aqui. Pau. 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 No prata tu destrói mesmo. Pau. Eu não acho que isso. Ei, Chrisue-se. No prata tu é um leão. Fiquei na frente do outro, 13, cara, brin, homem, reach, save, ai caralho, 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 ai caralho. Eu não tenho, eu sinto uma burla aqui. Pô, respeita a porra. O André tem todos os burlai com a tipo, na conta que você joga. Ah, é que essa conta é só o brin, entendeu pô. Mas jogou bem de brin, pô, tava jogando de brin antes, pô. Ele tá gastando porra, tu vai na mão do seu zinho. Ah, é isso ai rapaziada. Perdemos alguma aqui, perdemos uma né. É, não perdi nenhuma. Não, ganhamos alguma. Três? Duas. Vocês não jogaram antes? Ah, na outra conta né. Ah, tá. Na outra conta, eu caí e subi. Olha aí, jogando com o Matheus. Uma derrota, duas, três, quatro, cinco derrotas. Olha que mentira velho. Seguida tá. Antes a gente jogou duas partidas só. É verdade, verdade. Antes a gente ganhou uma. E a gente perdeu. E a gente perdeu. E aqui a gente perdeu e eu fiz o pente ainda tá. Eu nem clipei, eu nem clipei. Verdade, verdade. Foi o primeiro round assim. Foi o primeiro round assim. Aham. Primeiro round. É, no primeiro round eu fui tipo levando todo mundo assim. Tum, tum. Tum, tum. Tum. Que vem lá. Tum, tum. E aí, é triste. Vamos lá, vamos pro cinema. É isso aí. Quando o Radha for jogar com a conta dele, tipo, caindo em gol de prazo, vai ser só na cabeça que ele vai tomar. É, mas faz tempo que ele não joga, né? Não tô pior ainda. É isso que eu tô falando. Vai ser só lapada. Toma um gangada na lata. É isso aí. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Ele vai até aquele beco ali da Samara, tá ligado? Pega dois, cara, dois copinhos de cerveja por 250, né? E traz aí pra beber aí. Então no rolê vai contar 500 reais, cara. Se ele comprasse um copinho aí no food truck, só uma cerveja é 700, cara. É louco. É, deixa eu ver agora se eu tô no caminho certo, ó, pra lá, o Palácio Imperial é ali, tá? Palácio Imperial, Estação de Tóquio fica mais pra lá, Ginza é pra cá, a gente tá saindo de Ginza, estamos aqui em Rio de Janeiro e agora se a gente for pra lá a gente vai cair na própria sala. Cheque o minuto, deixa eu confirmar aqui. Eu sou um mapa, um ambulante aqui, pode perguntar as coisas pra mim que eu sei de cabeça já, cara. É, vai até o Beco, quando voltar já tem outro lugar que é a Morena. Não, né, pô, você tem que levar a Morena junto, pô, o que é isso, cara? Você nunca pode deixar de roubeira, tá ligado? O que é isso? É, guia completa, exatamente. Pô, tem uns caras que ficam usando Google Translate, ô meu filho, a gente tá em Tóquio, caramba, porra. Dá além da zero, dou zero pra você, cara, a gente tá em Tóquio, filho, o que vai pra Tóquio, mano? Calma, Márcio. Para de ficar usando Google Translate, tá ligado? Você pega uma frasezinha, bota lá, aí você cola aqui no chat, mano. É a coisa mais ridícula que lá que tem, velho. Para, porra. Odeio isso. Olha o coração. O cara quer dar uma de, tá ligado? Espertão, velho. Pô. E aí E aí E aí E aí E aí